E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, temos mais um Happy Geek para vermos juntos Dessa vez, música nova do Anígama Eu acho que vocês devem ter percebido que eu comecei a gravar mais reacties para os vídeos do Anígama Na época eu comecei a gostar bastante das sugestões que a galera estava me mandando em live, tá? Se você não sabe, eu faço live todo santo dia na Twitch Por exemplo, hoje eu vou estar jogando o modo carreira, que é o modo história no FIFA, sabe? Então se vocês interessam um pouquinho por futebol, vai valer a pena você dar uma olhada lá Porque meu time está ficando maneiro pra caramba E também quero lembrar vocês que existe o clube de membros aqui no canal, tá? A partir de agora e já a partir do nível mais baixo Você já vai ter acesso a reacts exclusivos de animes Hoje vai sair o react do episódio 5 de Kimetsu no Yaiba E se tudo der certo no mais tardar sexta-feira Saiu o episódio 6 de Boku no Hero Então dá uma olhada, é só clicar no botãozinho aí embaixo de seja membro E sem mais enrolas, agora sim Pelo ódio em 1, 2, 3 Deixa eu fechar meu WhatsApp Web Eu tô de olho no microfone aqui porque meu tio tá praticando saxofone nesse exato momento Aí eu tô com medo de pegar no áudio pra vocês Agora liberto, eu vou devolver Tomei uma decisão, vou atrás da escuridão Não pararão, meu caminho pro ódio Então escuro isso, o meu coração Eu já me rendi pra escuridão Isso é o ódio Tudo é o ódio Pelo ódio Isso é o ódio Sei que pagará Pelo que eu sofri De hoje é inesperar Me ver no que eu vi Isso é o ódio Tudo é o ódio Pelo ódio Isso é o ódio Não tenho nada nesse mundo Somente maldade é aquilo que resta Só sei o que é dor Não sei o que é amoucurecer Eu carrego marcado na testa Pra que eu não me esqueça Só ama a mim mesma Vontade assassina É aquilo que incendeia A floresta da morte É o fim da sua vida Cachão de areia Asas imortais sobrevoando o céu Que eu morra por dentro ou por fora O meu cosmo volta sempre mais ardente O golpe fantasma deteriora a sua mente Não funcionará duas vezes Rave Fênix Me inspirar em você Foi minha maior decepção Não farei você paga por essa sua traição Sinta estar ou só perfura seu coração Não terá minha piedade Muito menos meu perdão Frente ao nosso renascer Você vai pagar Piedade eu não vou ter Eu vou te matar Rico ralado chorei Com raiva jurei Iria matar os titãs Por todos que se for eu sei Eu sou a chave pra trazer um novo amanhã Se necessário pra paz eu atento Dentro do lugar mais profundo E pra que o mundo não nos esmaque Eu vou esmagar o mundo Se eu fiquei assim Não me importa no fim Mesmo que eu morra aqui Darei tudo de mim Toda vez que eu vejo Eu me arrepio velho Desculpa Não será falho Isso é pelo meu amigo Kaido O ódio vai me consumir Vou te vencer sem os seus olhos conseguir Porque eu sou um vingador Vivo com a dor Até que eu acabe com você Eu não posso prosseguir Tirarão de mim Tudo que eu tinha A minha família Aqueles que eu amo Não tem mais vida Tudo aquilo que fizeram eu sofrer Agora liberto eu vou devolver Tomei uma decisão Pensei que eu ia ter mais alguns personagens Além desses Meu caminho do ódio Então escuro isso O meu coração Eu já me rendi Pra escuridão Isso é no ódio Tudo é no ódio Pelo ódio Isso é no ódio Sei que pagará Pelo que eu sofri De hoje é me esperar O inferno que eu fiz Isso é no ódio Tudo é no ódio Pelo ódio Isso é no ódio Vamos lá Eu sei que muita gente vai parar o meu comentário Vai parar o vídeo Antes de eu terminar a explicação Por causa do início dessa explicação Mas vamos lá Pra quem não sabe Eu sou fã de BTS Pronto Metade dessa galera já foi embora E no álbum mais recente deles Eles tem uma música chamada Ur U-G-H Ur E Nessa música Eles falam do poder Que a raiva Que o ódio Tem E Durante a música Eles falam que Velho Ódio A raiva Não são um sentimento Completamente ruim Porque muitas coisas Que a sociedade Que as pessoas Conseguem de melhoria Pra si mesmo E pro mundo Eles só conseguem Por causa da raiva Do ódio Que eles sentem Pela injustiça Abus E tipo Essa raiva Esse ódio Serve como Ou pode servir Como combustível Pra resolver Muita situação ruim Que acontece no mundo Que acontece nas nossas vidas Alguns exemplos aqui Que a gente pode dar O impeachment Do último presidente Na Coreia A O nosso movimento De direta já Na busca Pela Volta à democracia Aqui no Brasil Pô Nem sempre Nem sempre A raiva Nem sempre O ódio Ele É algo ruim Olha Alguns personagens Aí por exemplo Que o Enigma Cita na música O Gon Por exemplo O O Eren Eles Usam Essa raiva Esse ódio Em busca Em busca De justiça Em busca De liberdade Então É isso Que tipo Essa parada De Empatia Mano Eu sempre tento Ter empatia Não só Na vida real Pra entender Outras pessoas Mas também Pra entender Os personagens De séries De animes De filmes Que eu assisto Eu tento Sempre me colocar No lugar Da pessoa Pra entender O porquê Que essa pessoa Quer isso O porquê Que ela tá buscando Certo objetivo Na vida E Obviamente Eu já tinha Percebido Isso Mas Graças a música Do BTS Eu acho que Eles conseguiram Explicar bem Durante a letra Eu realmente Entendi O porquê Que a raiva Ela pode ser Usada Pelo lado Bom Então Tem Certos Personagens Como o Zeldris Tem certos Personagens Como o Sasuke Que Acabam Pegando O ódio Usando O ódio Simplesmente Por pura Vingança Por querer Se vingar E tal Mas tem Personagens Como o Gon Tem personagens Como o Eren Que usam O ódio Que usam a raiva Como combustível Na luta De coisas Melhores Para si mesmo E para o mundo Em geral Então Eu acho Que Se você for parar Para pensar Não tem A gente não pode Simplesmente Classificar A raiva O ódio Sempre